E aí, como é que tá o pessoal aí? Tá bom, queridas. The time has come, meu bem, for you to lip-sync. É drag shows pra ela, gente. E a primeirinha sou eu mesma. A própria Juana Profuna. Vamos lá, hein? Vem muita gente aí. Rainha! Olha a legacy! Dredo! Dredo, que delícia! Dredo! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Seja um rapaz, seja um rapaz A tique nos cortes, tempos reais Afinal de contas, o fim do mundo Se for, descanse Se for, descanse Se for, descanse Teca-dance